Me dá álcool gel, me dá álcool gel, eu mando esse vírus pra casar do beleléu. Me dá álcool gel, me dá álcool gel, eu mando esse vírus pra casar do beleléu. Esse vírus não se cria, é só você me dar um pouco de álcool gel pra eu desinfetar. Eu passo na mão, eu passo no corpo e mando esse vírus pra casar do capiruto. Eu passo na mão, eu passo no corpo e mando esse vírus pra casar do capiruto. Me dá álcool gel, me dá álcool gel, eu mando esse vírus pra casar do beleléu. Me dá álcool gel, me dá álcool gel, eu mando esse vírus pra casar do beleléu. Esse vírus não se cria, é só você me dar um pouco de álcool gel pra eu desinfetar. Eu passo na mão, eu passo no corpo e mando esse vírus pra casar do capiruto. Me dá álcool gel, me dá álcool gel, eu mando esse vírus pra casar do beleléu.